Oi, 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 e aí seus olhos, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Léo da Horde. Rapaziada, mano, hoje é o seguinte, rapaziada, eu vou pegar, mano, todos os meus carros, até o charvetinho, ó charvetinho lá, preparado, pronto pra dar um rolê com os carrão. Mano, todos os meus carros mesmo, rapaziada, tô falando todos de verdade, mano, até meu mini Jaguar, tá ligado? Vai pro rolê hoje, porque hoje, rapaziada, a gente conseguiu alugar o autódromo de Londrina, e velho, vai ter vídeo de racha do jeito que vocês gostam. Vocês não queriam racha Camaro, velho, Jaguar? Vai ter, mano, finalmente vai ter, finalmente a gente conseguiu, mano, o autódromo, nossa, mano, top demais, tá ligado? Mano do céu, hoje vai ter racha pra caralho, mano, os meus funcionários que eu pago muito pouco, muito bem, eu tenho uma atenção no funcionário do Coronado. É mesmo, é mesmo? Eu sou o funcionário do Coronado. Isso. Funcionário do funcionário do ajudante do servente de pedreiro. Mano, ó, eu e o Coronado então vai de Camaro, o Brunão vai de Jaguar, vai levar pra mim, e eu, mano, hoje vou fazer um racha, mano, magnífico, que é entre esse mini Jaguar e esse Jaguar de verdade, mano. Então não perca os vídeos, rapaziada, dos rachas. Tá roubando? Mano, não perca os vídeos dos rachas, rapaziada, porque, ó, vai ter racha entre meus dois carros, vai ter racha entre meu chevetinho ali e o gol turbo do Thiago, tá ligado? Mano, eu tô levando minha CB1000 também, e agora, mano, eu vou abastecer todos de uma vez. Sem mancada mesmo, vamos fazer um bagulho? Quanto você acha que vai dar? Pra encher qual? Todos, tudo. Camaro, Jaguar, chevetinho e também a CB1000. E também a CB1000? É. Eu chuto 570. 570? Tudo? E você? Olha, eu chuto, mano, ó, 300 do Jaguar, 350 do Camaro, 70 da... vai dar uns 900 reais. 900 reais? Mano, eu acho que eu vou gastar quase isso mesmo, quase mil reais em gasolina pra levar meu carro pro autódromo. Mano, sem mancada mesmo, eu acho que eu vou gastar tudo isso. Mas chega de enrolação, mano, vamos partir lá pro posto. Mano, vai ser a primeira vez que vai ser todos os meus carros no autódromo, tá ligado? Mano, que da hora, eu quero dar um rolê, a gente vai andar, até na cidade mesmo, mano, meus carros, minha moto, tá ligado? Todas as minhas conquistas, mano, tô empolgado, eu só não tô empolgado pra gastar todo o dinheiro em gasolina, né? Mas tá bom, então. Mano, que louco, mano. Qual será que ganha? Camaro V8 ou Jaguar 2.0, mano? Você é louco, eu não sei quem ganha esse racha. Chama no chevetinho, você vai levar pra mim, né? Meu segundo nome é o Conor. O corno? O corno. Cada rotatório é um drift. Pronto, mano, partiu. Ó, vamos encontrar no posto que eu quero todo mundo lá que eu vou abastecer tudo. Da hora de mar, moleque. Quem você acha que ganha? Entre qual? Entre o Jaguar e o Camaro. Eu acho que o Jaguar ganha porque o Camaro partiu pra caramba. É, mano, eu acho também, porque é V8. Mano, dá uma aceleradona aí. Não, ela tá do leuco. Galera, achei nem seu. O botão de iru, caralho! Bom, rapaziada, tamo chegando no posto já. Ai, quase que eu bato no meu próprio carro. Eu tava olhando a câmera, viagem. Você ia bater os dois, não é? Nossa, eu ia bater os dois de uma vez, ó. Mano, que burrice. Mano, eu tava olhando na câmera, tipo, dentro da telinha da câmera, tá ligado? Dentro da telinha da câmera, parece que tá longe. Eu olhei pra frente, tava perto. Tava feio, que susto. Mano, cheguei no posto, rapaziada. Olha o Chavete! Mais bravo de todos, é o mais bravo. Nossa. Meu Deus do céu, não tem nenhum retrovisor que eu cheguei. Não tem? Eu não vejo nada. Mano, é o mais bravo, mano. Olha o herófólido, bichinho. Já coloca ali pra abastecer, neguinho. Mano do céu. Ó, CB1000 ali. Braba. Você é louco, mano. De verdade mesmo. Ó, e já acusou no painel que tá gasolina baixa, mano. Esse Camaro que vai beber, hein. Meu amigo. Chama! Meu amigo do céu. O bagulho vai ser o seguinte. Entendeu? Eu vou abastecer todos os carros na pódio. Na mais brava que tiver. Mano do céu, Thiago. Cadê o seu? É, eu não lembro que eu não lembro, hein. Mano, eu consegui. Mano, eu consegui. Eu tô falando isso aí, rapaz. Consegui anos. Ano. Conseguimos o autônomo, mano. Ó, Xerbet. O Xerbet. Ó, Xerbet, viado. Passa o botão. Mano do céu, viado. O Xerbetinho tá aqui. Vai ter Xerbet. Vai ter Xerbet contra o Gold Turbo. Vai ter Xerbet contra o Gold Turbo. Pode ter pódio. Pódio. É, pode pôr. Pode pôr tudo aí. O que vai ter mais barulho aqui que chegou foi o Xerbet. É, morra. Então o Xerbet tem que colocar a pódio. Ai, mano. O Xerbet é muito lindo, mano. Eu quero ver quem pega. É, moleque. É muito top, viado. Você tá louco, Xerbetinho? Mano, eu amo ele. É, a chave do carro. Cuidado, hein? Start, stop, Xerbet. Mano, todo mundo aqui, rapaziada. Xerbetinho. Tá ligado, é revanche. Que revanche? 14 versus calado. Tô com o CE, vi. Tô com o CE. Rapaziada, o Xerbetinho já encheu. Quanto que deu o Xerbet? 200 e 1,80. 200? 1,80. O que você colocou? Vale, mas que não é o carro. Tá louco. Ficou barato, hein? Você colocou quanto álcool aqui? 42 litros. Nossa, hein, xerbetinho. Deu 200 e 1 de Xerbet, viado. Deu 200 e tal. Olha aí, 300 e quanto? 330, meu Deus do céu. 330? 230. 330, hein? Olha aqui. 331, seu. 331? É. Misericórdia. Não, mano. Isso aqui não é possível, não. Ele falta o Camaro ainda. Ele falta a CB1000 ainda. Não, tô... Não, ferrou. Mano, eu acho que eu vou gastar mais de mil reais aqui. Não, vai ser no Camaro, mas coloca menos aí, né? Não, enche o tanque. Enche o tanque pra nós. É, pode encher. Mano do céu, velho. Tô abismado. Quanto que deu a CB1000? 38. 38? Tá top, top. CB1000 tá top. E aí, menina. Bebe pouco, hein? Chama, chama que eu vou tirar aquela fotona brava. Vem. Mano do céu. Você é louco, mano. Olha essas naves. Vem, xerbet. Vem, xerbet. Olha aí, que louco, mano. Ô, Nex, você não vai parar de colocar, não? Vai, vai, vai. Porque já deu 327 já, né? Vai, já deu. Deu certo? É. Muito obrigado, tá bom? Por gastar todo o meu dinheirinho. É, que você faz? Bom, rapaziada, thumb tirada já, mano. Se liga nessa perfeição aqui, velho. Cê é louco. Tem emoção pra ir sim? Quanto que deu, Jamie? Fala pra mim. 899, Bruno, gaaaaaah! 899. Volta lá e busco uma bala pra dar 900. Mano, peraí. Por que eu fiquei feliz que foi 900? Eu não entendi também. Não, eu não entendi. Não, eu não entendi. Você tem que pensar assim, ó. Meu dinheirinho, eu perdi meu dinheirinho. Mano, meu dinheirinho foi embora. Eu não gostei. É culpa do xerbet isso aí, tá? Não, xerbet, eu nunca vi o xerbet gastar 200 con, não vale nem isso. Não. O preço do carro? O preço do carro eu paguei na gasolina, no all. É que foi metade pra ele e metade pra mim depois. Não, eu tô percebendo mesmo. Mano, vamos nessa. Vamos todo mundo pro autódromo. Mano, olha isso aqui, velho. Que nada. Eu tô, mano, tô apaixonado nisso aqui, velho. De verdade mesmo. Agora, rapaziada, tipo pelas furiosas. Cada um monta nos seus carros e partiu, mano. Bora. Vou montar no Jaguarinha. Então bora. Eu vou montar no meu carrinho e vou embora. Meus amigos, chegamos. Mano, o Autódromo Internacional de Londrina, mano. Passa, rapaziada. Passa que eu quero ver eles. Vai, desfila, meu parceiro. Sai daí, eu quero ver o xerbet. Aqui, ó. Nossa, brabo, brabo. Vamos lá, mas é brabo. Mano, bravíssimo. Olha o... Tá deitando pra dar um drift com o xerbet. É, desfila aqui pra passeio. Nossa, brabo. Nossa, mano, eu tô muito empolgado pro dia de hoje. Já rompa aí, ó. Vamos ver. Vai. Vai. Mano, sabe quando eu tô empolgado pro dia? Eu também. Mano, de verdade, mano. Hoje, a gente só chegou e hoje eu tô empolgado. Imagina a hora que eu começar a fazer os rachas. É, hein? Nossa, vai ser top, velho. Você é louco. Chama, lá vem ele. Leonardo Ruiz com seu Camaro V8, preto, black piano. E com ele, Bruno Barreto com o Jaguar F-Type P300, laranja, metálico, frosco, perolizado, jateado. E lá vem ele, Gabs, com o xerbetinho capotado daquele jeito. Ah, se tomar uma iuba você decola. Meu rival, meu rival. Chama. Você tá doido. Mole. Chama, chama. Chegamos. Cadê o xerbet? O xerbet é o mais brabo, tinha que estar aqui no meio. Mano, de verdade, mano. Que rolê brabíssimo, velho. Olha isso aqui. Cê é louco, velho. Mano, consegui um autódromo. E tem alguém filmando nós. Quem? Lá em cima, ó. Ai, são os bocós. Tão espionando já? Tão espionando. Olha, Miris, tá na boa? Beleza. E aí? Ai, peraí. Ai, que... Nossa, tem uma alegria que a gente viu chegando. Tá com medo do drone? Vamos dar um tiro naquele drone? Vamos derrubar ele na barra? Neto. Sabe o que o Tio Léo trouxe pra você? Hum. Surpresa. Nossa. Surpresa. Dá um beijo no Tio Léo, então. Como que cê tá, menina? Cê ganhou um fitita gigante, eu vi, né? Gostou? Legal, né? E aí, texobocó? Ah, cê já viu hoje. E aí, pai? Só na boa? Só na boa. É nóis. O que eu mais gostei hoje foi o xerbet. O xerbet é bravo, né? Chegou, xerbet. Pô, eu nem vi cê indo, nem cê chegando. E a xerbet nem apareceu. Chegou rápido demais, hein? E aí, neguinho? Como que cê tá? Só na boa, como que cê tá? Eu também, só na boa. E aí, meu irmão? Valeu. E aí, nego? Valeu. E aí, Bibão, como que cê tá? Só na boa? Não, esse aqui eu vou complementar que ele vai fazer um churrasco. Se o Vitão chegar, né? É, o Vitão. Cadê o Vitão? Eu tô com fome. É, o meu primeiro açaí, o último açaí. Ele vai dar um chá de cueca, eu acho. E o cê? Gostou do Zaguar? Ele vai... Você vai desse jeito, gastando toda a gasolina? Ah, pronto. Mano, de verdade, véi. Todo mundo... Não, vou contar, ô, Boquinha. O Léo parou, o Camaro na frente, o Jaguar atrás e o Chevesque num transo do caramba. Ele desceu do Camaro, subiu em cima do Chevesque, ficou pulando. Mano, viado. Isso, viado. Mano, todo mundo pulando. Rapaziada, eu não gravei na câmera, eu gravei no Store. Mas, mano, assiste a take. Eu não tenho Instagram, né? Mas quando tiver, eu vou postar. Mas assiste aí no vídeo já, véi. Mano, que bagulho lá. Mano, olha isso aqui, véi. Você é louco? Bora, rapaziada. Hoje o rolê vai ser da hora. Subiu. Bravíssimo, mano. Bora. Se foda. Ninguém entendeu nada. Ninguém entende nada. O viado, o bagulho tá bravíssimo, véi. Mas, velho, é isso aí. Tá ligado? A Xanete. Vai, cara. Pode ir, cara. Meus amigos, hoje o dia tá bravíssimo, hein, mano. Falar uma coisa pra você. Eu vou mostrar o rolê pra vocês, ó. Fica, velho. No meio da rua. No meio da rua. Se foda. Mano, olha esse rolê aqui, ó. Ah, toma no cu. Mano, vocês viram? Eu gravei no stories e no Instagram, só porque eu queria fazer muito isso aí. Chegou o menino do churrasco. Mano, eu também tô... Ó, a gente separou uma vaga direto pra você. Vem. 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 Aqui, ó. Ó, ó. 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 Lá dentro. Não sei o que você sabe, meu velho, tá fazendo aqui. Ó, você vai parar aqui. Bem-vindo, Vitor. Pode vir, que eu vou arrebentar essa moto. Você grava aí, Dani. Duvide, então. Vem, 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 vem. Pode jogar pra lá essa moto aí, Tifrudo. Aí, ó. É, ralando pneu tudo. Ó, vem, vem. Vem, vem, vem. Ó, como ele vem todo o Nicolas Cagezinho. Nossa, mano. Ficou, mano. Quando a gente tocar, tocou o foguetão. E vai passando por meio das motos. Mano, agora é isso, rapaziada. A gente já chegou aqui no autódromo. Vai ter churrasco. Vai ser um super evento que a gente vai fazer aqui hoje. Então, mano, aguarde todos os vídeos. De todos os rachas. Agora vai ter Z4 versus Gol Turbo do Thiago, mano. Então, no canal de todo mundo vai ter vídeo foda. Porque conseguimos o autódromo e isso é muito da hora pra gente, rapaziada. De verdade, porque não pode correr na rua. Fechar o rodo grau. Fechar a fábrica. A tomar no rabo. Não pode fazer nada. Aí, agora, temos aqui, ó. O autódromo na nossa mão. E a gente vai gravar tudo que tem direito. Então é isso, mano. Não perca nenhum vídeo. Valeu. Falou. Vui.